A gente vai projar o meu jeito, pra gente vai projar o meu jeito, pra gente pra você, pra gente vai projar o meu jeito, pra gente vai projar o meu jeito, pra gente vai projar o meu jeito. A gente vai fazer a hora certa. Agora vai pegar a queimamão, sabia? Eu peguei e apagava. Não precisa de apagar, né? Não pode. Cuidado. Só a copa de novo, a vela! A vela já saiu! Olha, não pode comer! Ah, chocolate!